Vamos para a Giovana aí, senti! Aê, Giovana! Beleza, hein? Ó! Beleza. Bom, é com um profundo... É com um profundo respeito e admiração que saudamos aí a Giovana Lorena Souza Silva, uma verdadeira representante da força e da determinação da mulher ativente. Sua presença esplandece como um farol iluminando o papel fundamental que as mulheres desempenham em nosso campo e na vitalidade do agronegócio. Assim como a terra sustenta as raízes, Giovana fortalece nossa comunidade com sua resiliência e habilidades ímpares. Nessa cavalgada de homenagem, celebramos não apenas uma pessoa, mas o símbolo vivo da essência feminina que floresce entre os desafios rurais enraizada na fé, na família e no futuro florescente que ela ajuda a cultivar. Cadê os aplausos aí pra Giovana, gente? Vamos pra biografia da Giovana. Obrigado. 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 Obrigado.